Esse tipo de treinamento, a gente fazia muito na Gávea, nos treinamentos, né, no dia a dia. Às vezes eu pegava, o Zico vinha com a bola, aí eu falava, Zico, vou partir pra cima de você, mas com toda velocidade, mas eu vou dar um giro de 100 graus que eu vou voltar, que eu vou pegar os dois zagueiros vindo atrás de mim, aí eu vou entrar, aí é só, entendeu? No treino eu partia pra cima do Zico, pô, eu voltava, meu irmão voltava a 100, a 100 por hora. Aí eu pegava os dois zagueiros vindo atrás de mim, eu já pegava de frente, pô, aí pra ele voltar já era, já tava na cara do gol. E essa jogada foi praticamente igual ao do Atlético-Medo, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 80, só que o do 80 foi rasteiro, e o de 81 contra o Olívio foi por cima do zagueiro. Só que, é como eu falei, eu, cara, eu era muito forte, entendeu? Eu tinha uma arrancada, pô, quando eu partia mesmo pra me pegar, era complicado. Nessa minha arrancada, eu vi o Zico, preparar, porque se eu sempre prestar atenção nesse lance, eu tava do lado esquerdo, quem fez a jogada foi eu. O Júnior toca pra mim, eu dominei, toquei de calcanhar pro Mozo, o Mozo toca pro Zico, eu quase perto do Zico, o Zico já veio. A jogada é bonitaça, essa jogada de segundo. Eu, do lado do Zico, o Zico já fez o lançamento, ele sabia da minha arrancada. A minha arrancada, pô, eu só dei um toque na bola. A bola só deu um toque no chão e eu só dei um toque na bola. Que foi justamente, quando eu me aproximo da bola, que ela bate, eu já tô em cima dela. E o goleiro vinha assim. Então, aí eu saio pro lado. Aí o goleiro imaginou que eu larguei o lance, que ia se chocar. Aí eu saí, eu tinha o tempo da bola, né, da jogada. Quando ele veio assim, eu, pum, bati lá. Estiquei a perna e, pum. Mas na direção da bola, eu já sabia que era gol. Aí eu já corri vibrando. A bola não tinha nem entrado, eu já corri vibrando. Pela, pelo, a maneira que eu bati na bola, no toque, foi de peito de pé, pum. Ela foi reta assim. Ela pegou a direção assim do gol. Se ela tenta desviar, não tinha vento pra ela desviar. Foi, foi o primeiro gol. E o terceiro gol foi justamente pelo lado direito. Isso. Como o Zico fazia pelo lado esquerdo do lançamento. Entendeu? Foi, os quatro gols que eu fiz, dois contra o Atlético e dois contra o Liverpool, foi a mesma coisa, só que em lados diferentes. Que é o que a gente treinava. Você vê que eu tô pelo lado direito, toco pro Adílio, o Adílio entra, toca pro Zico e o Zico... Infiltrou, já era. Eu só dei, eu só dei, eu só dei, eu só dei dois toques. O primeiro toque da bola que eu ajeito e o segundo batendo já. Porque se eu demoro mais um segundo, o cara chega, chega em imprensa. Em finalização. Eu já bati no, já bati no, no contrapé do goleiro rasteiro. É treinamento, cara. É treinamento, é você se aperfeiçoar, você, é o chute. Cara, eu vejo, eu vejo nesses jogos aí, os caras chegam, entram nas laterais de frente pro gol e tem medo de bater pro gol. Aí, a mania de tocar pra trás. Não sei o que é que eles inventaram agora. Vai e toca pra trás. Em vez de dar uma porrada pro gol, não treina, porra. Se treinar, chuta e a goma, vai acertar todas. Eu olho assim, não é possível. Cara, na cara do goleiro, assim, estão pro lado. Não dão uma varada na bola. E ali foi mais ou menos isso, que você toca ali pro meio da área, faz algo assim. Ué, não tinha ninguém. Eu sozinho ali com o zagueiro. Pra que eu vou tocar? Se os caras não me acompanhavam, que eu era muito rápido, como é que o Zico vai fazer a jogada e vai me acompanhar, se eu ratou lá na frente? É impossível. Então, ele tem que confiar no companheiro que deu a opção pra ele. É, o Michel perde um gol muito parecido contra o Palmeiras na final da Libertadores no ano passado. Cara, eu vou te falar o seguinte. Se fizer treinamento da maneira que esse lateral do Flamengo entra, como é o nome dele é o... Rodinei. Rodinei entra. Se ele bater pro gol, se ele começar a treinar, ele vai fazer gol pra caramba. Bem assim é o outro lado. Se entrar e começar a bater pro gol, vai fazer gol, cara. Os caras não batem. Vai dando fundo e bate pra trás. Mania de querer inventar, tocar pra trás. Verdade. É só treinar. Se aperfeiçoando. Treinando é que se aprende. Hoje lá na frente temos o Pedro, que é o grande personagem dessa temporada do Flamengo. Um grande centroavante. Eu acho que em muito tempo o futebol brasileiro não tinha um cara desse porte. A gente já teve você, teve Romário, Ronaldo, Adriano. Não, enfim. Fred. Acho que o Fred tinha sido o último cara, esse nove, né? Um grande nove. E eu acho que o Pedro é esse cara. E ele ainda é muito novo, 25 pra 26 anos. Você acha que é ele esse nove brasileiro? Dessa geração? Tem tudo pra ser. E eu até mando um recado. Eu espero que ele treine bastante fundamento, porque pela presença diária que ele tem... Não tinha dúvida que isso vai chegar no Pedro. O seu recado pro Pedro vale ouro, tenho certeza. Até pelo respeito da história que ele tem. Claro, claro. É até um conselho, né? Um conselho. Eu sempre procurava ouvir os experientes, né? Eu conversei muito com o Zizinho, eu cheguei a conhecer o Didi, cara. Eu conversei muito com o Didi na seleção brasileira. Quando eu fui jogar na Arábia Saudita, nós jogamos contra a Arábia. O Didi era o treinador, cara. Eu fiz três gols contra a Arábia. Eu fiquei até com vergonha, porque era o Didi que era o treinador lá. Um cara fantástico, né? Pô, eu até fiquei sem jeito. Entendeu? Te juro. Diante do mestre, né? Exatamente. Então, quer dizer... Qual o conselho que você dá pro Pedro? Pra ele, pro Gabigol. Isso é importante. Eu espero que receba com muita humildade, né? Eu acho que, cara, se vocês dois treinarem bastante fundamento, certo? Vai pintar mais gol. Vai pintar mais gol. Treinamento. Vai se aperfeiçoar, que é muito importante. Entendeu? Os dois têm... O Pedro tem muita presença de ar. O Gabi tá mais saindo um pouco, né? Mas tem presença de ar também. Mas vai dar mais personalidade e mais confiança. Pegar e chutar. Entendeu? Feliz é a torcida que tem dois caras como esse. Claro, claro. Com certeza. É aproveitar a fase, entendeu? Se aperfeiçoar bastante, porque lá na frente vai dar resultado. Voltando, queria ir pra 82, posso ir? Rapidinho. Linha do tempo. Linha do tempo, não. É que é legal também, né? É que mostra o quanto a sua geração foi importante. Porque em 82, de novo, o Flamengo chegando a mais um campeonato brasileiro, mais uma final, dessa vez contra o Grêmio, que inclusive você pode falar aí que foi um jogo duríssimo. E teve... Foram três jogos, né? É. É igual aquele do Vasco. Isso aí. E ali, o Flamengo acaba sendo campeão mais uma vez com um gol seu. E teve... Não sei se foi você, o Zico, que dá uma entrevista antes. Acho que foi o Zico, né? Zico, Zico. Zico fala, ó, jogada minha, gol do Nunes. E aconteceu isso. Além de ser nosso ídolo, é... Vidente. Vidente. Adivinha as coisas. Adivinha as coisas. E mais uma vez. E naquele jogo rolou uma treta, né? Sua com o Leão. Como é que foi isso aí? Não, não. É porque o primeiro jogo aqui... É... Foi um a um. Não. É, foi um a um. O Zico fez já no apagado as luzes, né? Aquela jogada pelo lado esquerdo. Foi um a um. Eu não sei. Eu não me lembro se houve algum problema entre eu e o Leão, ou com alguns jogadores do Grêmio. Não me lembro. Porque eu só sei que quando nós chegamos em Porto Alegre, nós encontramos um clima muito negativo. É mesmo. Carregado mesmo. Pô, o Leão, o Leão, dando entrevista lá em Porto Alegre, que eu tinha chamado os gaúchos de canalha. Pô, cheguei e eu digo, pô, eu nunca dei entrevista chamando os gaúchos de canalha. Pô, eu tenho muitos amigos gaúchos e não é verdade. Então eu encontrei um clima negativo pro Nunes, não pros outros jogadores. Pro Nunes. Ah, ele ficou tipo como se fosse uma parada direcionada a você. Isso, exatamente. E eu encontrei esse clima. Tanto é que no segundo jogo começou. Pô, que sacanagem. No segundo jogo começou. Os caras pegavam na bola, os caras nem pegavam na bola. Filha, não sei do que. Então eu não tô entendendo nada. Até pedra no ônibus e tudo. Quando eu fui saindo pra ali no ônibus, é raio. Pô, a polícia botou os escudos assim. Por causa de uma fake news. Cara, aí eu depois fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo. Eu desmenti, né? Aí foi até preciso a gente sair de Porto Alegre e fomos pra Canela. Pra Gramado, lá em cima na serra. Porque a gente não dormia em Porto Alegre. Caraca. Os caras, a torcida do Grêmio, na porta, não deixava. Aí fomos pra Gramado, lá em Canela. Aí, nos treinos lá, todo mundo pegava na bola e eu... Quando eu pegava, é filha da bola e eu... O que é que eu fiz? Aí eu esculachei ele, esculachei ele nas entrevistas. Aí foi quando o Zico deu... Largou o aço, você. Ah, esculachei ele. Aí foi quando o Zico deu essa entrevista, que perguntava... Zico, quanto vai ser o jogo amanhã? É 1x0 o gol do Nunes. Aí... Vamos pro jogo. Aí começou. É o pum, calei a boca do Olímpico. Calei a boca dos gremistas, do Olímpico, que é o estádio, né? 1x0. Pum. Mas só que aconteceu um lance, uma jogada entre eu e ele, que o Zico lançou, que eu corri que ele pegou a bola e fez isso. Me inspirou com... Abriu minha boca. Tem uma foto, tem uma com o dedo assim, né? Ali eu tô falando, seu filho, não sei o quê. Se soltar a bola nos meus pés, eu vou chutar a sua cara. Eu vou fazer pior do que o Serginho. Mas a resposta foi o gol. Eu falei, tá vendo aí, seu... Chamei ele... Tá vendo aí, seu otário? Aí foi, é dentro de campo, cara. Mas depois ficou tudo bem entre vocês? Depois ele encontrou comigo na praia aqui, ele bateu nas minhas coisas, convirei ele. Pô, vai me bater não, né? Sai de perto de mim, pô. É porque o Leão parece que sempre criou uma bronca com o Flamengo. Ele nunca treinou, ele virou treinador, nunca treinou o Flamengo. Ele sempre teve uma bronca com o Flamengo. Ele perdeu direto com o Seja. Mas ele foi um bom treinador, sim, cara. Não, ele foi um bom treinador. Um excelente treinador, que é isso. É, na seleção brasileira também, a gente teve um probleminha também na seleção, entendeu? Eu discuti com ele lá. Mas depois parou de jogar, ficou tudo... É, vida que segue, né, cara? Vida que segue. Se a gente tem a experiência que tem hoje, a gente nem discuta com os caras. A gente é novo, a gente é forte. Hoje em dia, passa o Leão aqui no estúdio, o que você faz com ele? É aí, beleza, parceiro? Não, não é porque, pô, a Bel perdeu pra gente pra caramba ali. Ah, quantas vezes eu discuti com a Bel, com o Orlando Lelé, Moisés, pô, Anchieta, pô, Paranhos, Roberto Rebouço do Bahia. Pô, quantas vezes, pô, isso faz parte, pô. Faz parte, né? Quanto gelo eu chupava, chupava gelo, pegava um gelo e dava na cabeça do zagueiro. Com todo carinho. É, todo carinho, pô. A galera vai dar um tapo de zagueiro pra fora. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.